Essa fusão Pokémon é do Five Nights at Freddy's. Próxima fusão agora é Ursaring com Rolton. Tinha me pedido essa fusão antes, não tinha dado em nada. Mas, eu tenho minhas dúvidas, talvez aqui não vai dar alguma coisa interessante. A não personalizada deu o que a gente tinha lembrado, mas a personalizada, por outro lado, deu o Five Nights at Freddy's. Literalmente o Five Nights at Freddy's. Fredinho Fazbero aí, tá aí na frente, né? Cinco noites no Frederiquinho.